Sob forte comoção, o corpo da menina Tabata Fabiana, de 6 anos, foi velado ontem em Moarama e será enterrado hoje em Santa Catarina. O acusado de matar a criança está preso em Curitiba. Na cidade de 100 mil habitantes, o clima é de muita tristeza. Um crime bárbaro que chocou o município que fica no noroeste do estado. No velório da pequena Tabata, que tinha 6 anos de idade, muita comoção. Familiares e amigos custavam acreditar que aquela menininha tão saudável e feliz estivesse em um caixão. Eu estou sentindo a mesma dor que ela está, que não é fácil. Só quem perde é quem sabe. Fica uma porta aberta que nunca vai fechar. Só tem que entregar nas mãos de Deus e orar bastante, para que esse mundo seja melhor. É um anjinho, né? Muito difícil, muito difícil mesmo. Não tem nem palavra. A gente espera a Deus que o Senhor possa fazer a justiça. Acho que a justiça é somente bem de Deus, né? Porque do homem aqui é meio difícil. Tabata havia desaparecido na última terça-feira, quando o seguia para a escola. Após dois dias de muita aflição, o corpo dela foi encontrado, amarrado e enterrado, na área rural de Moarama. Um crime que chocou a população da cidade e causou muita revolta. Amigos da família tentam entender por que esse crime tão idioma ocorreu com uma criança com tanta vida pela frente. Nossa, isso foi uma coisa assim muito brutal, né? Uma criança de seis anos indo para a escola, uma pessoa que era conhecida da família, do bairro. O Moarama nunca vai esquecer. Chocou muito, muito, muito. Justiça, né? Justiça, porque é o que a gente espera, né? E temos que ter fé na justiça de Deus, mas a justiça dos homens também tem que agir, né? Eduardo Leonido da Silva, de 30 anos, que confessou o crime, está preso em Curitiba. Ele chegou a ser levado à sétima subdivisão de Moarama, mas após a confusão que se formou na delegacia, ele foi transferido. Após o velório em Moarama, o corpo de Tabata seguiu para Camboriú, no estado de Santa Catarina, onde moram os familiares do pai da pequena. É um ato de crueldade muito, muito grande. O que aconteceu com essa criança não tem explicação. Esse monstro, a gente pede por justiça, a gente clama por justiça, porque a gente se coloca no lugar dessa mãe, dessa família. A gente tem nossos filhos, a gente sai para trabalhar e está aí, ó, nas mãos desse monstro. Ele foi atrás dessa criança a fazer essa barbaridade. Cadê a justiça, gente? Cadê esse país? Uma hora dessas, a gente se revolta. A gente está muito revoltado, o povo de Moarama. Esse monstro não merece estar lá onde ele está. Tem que ter justiça. É as mãos de Deus sobre ele. É revoltante. Não tem como mensurar a dor de toda a família. Menina linda, com a vida inteira pela frente, e que quis o destino, que o destino dela cruzasse com um monstro, com um covarde, um cara que já tinha matado um menino de 15 anos. E muito se fala em justiça. Justiça no Brasil? A justiça errou. A justiça foi falha nesse caso. Porque não era por esse assassino estar solto. Para ele ter ficado dois anos na cadeia, ter sido colocado em um regime semiaberto, depois de cometer um crime de homicídio. A justiça errou sim. Errou sim. Não vão gostar, não tem problema nenhum. Mas isso é fato. Ah, mas não é justiça, são as leis. Não interessa. Se tá na lei lá, que um cara que comete um crime de homicídio, ele pode pegar de 10 a 12 anos, ou de 12 a 15 anos de prisão, o cara é condenado a 7, fica a 2 e pega o restante da pena em regime semiaberto. Ele matou um adolescente de 15 anos, representa um sério perigo para a sociedade. Mas não entenderam que não entenderam que ele era uma pessoa boa, que tinha cometido um deslize, que poderia responder o processo de liberdade. Olha o que esse cara fez com o Serginho. Você não viu a imagem dessa criança? Você viu o que ele fez? Eu vi a imagem. Essa menina toda amordaçada, com uma corda amarrada, com os pés e braços. E o cara é tão... Ele enterrou a menina de ponta cabeça, cara. Então, pra quem viu aquela cena, é uma cena que choca tamanha brutalidade, monstruosidade, praticada por um cara desse. E a justiça agora. Você quer perguntar pra mim, você vai perguntar pra mim, Silvio, você confia na justiça? Eu vou pensar 10 vezes pra te responder. Eu vou pensar. A justiça divina, fato. Essa ela não vai escapar. Mas a justiça da terra, essa erra demais, cara. Erra demais.